Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui pra gravar um outro vídeo, só que esse vídeo aqui é de umas comprinhas que eu fiz. Comprinhas fashion que eu fiz na loja de R$10,00. Se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo porque eu vou te mostrar muita roupa bonita. Então, eu vou começar por essa aqui que eu estou usando, ó. Já reclamaram pra mim num vídeo que eu não mostro a roupa no corpo, então agora eu vou mostrar, tá? Então, ó, ela é assim, tá vendo? Ela tem uma costura aqui, ó, que faz um franzido. Ela tem a manga bem longa e ela é uma manga larga, tipo o Bocassino. Eu cortei a unha, gente, ela é tão bonita, bem comprida. Se você não viu esse vídeo de unhas, eu vou deixar o card aqui. Mas, enfim, voltando aqui à roupa. Olha como ela é bonita, ela é bem estampada, ó. Ela é normal atrás, tá? Ó, ela é bem compridinha. Não chega a ser uma bata, mas ela é comprida. Ela vem até a altura do meu quadril, tá? E ela é assim, linda, ó. Eu amei a estampa dela. Achei uma graça e eu paguei nela apenas R$12,00. Todas as peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu paguei apenas R$12,00, tá? E eu comprei todas elas na lojinha de R$10,00. A próxima que eu comprei, que é no mesmo estilo dessa, só muda a estampa. Eu sou dessas. Quando eu gosto de uma roupa, eu compro várias iguais, só muda a estampa e a cor. Mas é o mesmo modelo, tá? E é da marca Bate, ou Basse. É essa marca aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se é Basse ou é Bate, que fala. Então, ó, ela é assim. Olha que gracinha. Tá vendo ali o franzido que eu falei, ó? Ela tem esse franzidinho que fica bem no meio do busto. Ela é linda, ó. Eu vou afastar um pouquinho. Olha, ela é bem compridinha, tá vendo? Eu achei linda a estampa dela. E ela também tem a manguinha larguinha, ó. Eu adorei, adorei. Achei belíssima, ó. Uma graça. R$12,00, gente. Onde que você pagaria R$12,00 numa peça dessa? Só aqui na lojinha de R$10,00. Cadê? Comprei uma outra, também no mesmo modelo, só muda a estampa. Tá aqui o preço, pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Tá ali, ó. R$12,00, tá? Essa daqui é assim. Ó. É igual, como eu falei. Eu gosto de comprar várias peças iguais. Só muda a estampa e a cor. Olha que linda essa manga. Eu amei. E agora, né, a primavera-verão está chegando. Então, a gente tem que começar a comprar umas roupinhas alegres, estampadas, florais. Que eu super amo. Depois, tem essa. Essa aqui é bem estampada mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta de estampas, mas eu gosto. Então, eu comprei aqui várias estampas lindas. Que eu super amei. Foi R$12,00 todas, como eu falei. Todas, assim, cada uma, né? Todas elas são dessa marca Bassi Collection. Ó. Tem essa. Olha que linda essa estampa aqui. Bem alegre. E olha a manga. Também é larguinha, ó. Tem essa outra aqui. Eu tô esquecendo de pegar, acho que uma pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que pegar ela. Depois, tem essa. Ó. Essa daqui, a estampa dela é só nas mangas. E ela tem a golinha, assim, meio canoa, sabe? A manga dela já é fechada. Ela não é uma manga larga. Só que ela tem essa largura aqui, ó. Tipo aquelas blusas estilo asa de morcego. Acho que é assim que chama, né? Esse tipo de manga aqui, ó. E ela é esse rosa pink, super bonita, ó. Eu amei. Achei linda. E foi R$12,00, como eu falei. Essas blusas aqui variam entre G1, GG e G, tá? Depende do corte. Depois, eu tenho essa daqui. Que tem a mesma estampa das mangas, dessa que eu acabei de mostrar. Só que ela é toda estampada, ó. A outra que eu mostrei, ela era rosa. Aqui, e só tinha as mangas estampadas. Essa aqui é toda estampada. E olha a manga dela. É tipo bocassino, tá vendo? Eu achei linda. Olha que graça. Eu vou ver se eu consigo colocar, vestir todas elas e montar no corpo pra vocês. Eu vou tentar, tá? Olha como a Pri é boazinha. Depois, tem essa aqui, que eu achei uma graça de linda. Ó, essa aqui tem a manga... A manga não. Ela tem a gola bem mais larguinha e ela é toda estampada também, ó. Linda, gente. R$12,00. Você pagaria numa blusa dessa, numa Renner da vida, uns R$39,90, R$49,90. E numa Marisa, uns R$29,90, R$39,90, tá? E eu peguei apenas R$12,00. E essa aqui também tem a manga bem larga, ó. Aquela, isso, aquele estilo bocassino. Eu acho linda. Eu acho que dá todo um estilo pra roupa. R$12,00, gente. Olha, muito barato, né? Aquela loja lá é viciante. E é assim, quando você vai, você já tem que pegar e comprar tudo o que você gostou. Porque se você deixa pra ir lá numa próxima semana ou no mês que vem, você não encontra mais. Então, eu fui lá e aproveitei todas essas peças e eram as únicas no meu tamanho. Então, ó, se eu voltasse lá no outro dia, talvez eu fosse encontrar as mesmas estampas, só que não no meu tamanho. Eu ia encontrar tudo tamanho pequeno. E a outra é essa, ó. Olha que linda essa estampa aqui. Acho que é a étnica que fala, né? Eu achei linda. E ela também tem a manguinha larga, ó. Eu comprei uma nessa mesma estampa, só que ela tem um corte diferente. Eu vou pegar porque eu esqueci. Mas olha que linda. Ela não é muito comprida, mas também não é muito curta, tá vendo? Eu achei ela simplesmente maravilhosa. Aí, ó, depois tem essa aqui, que é na mesma estampa dessa última que eu mostrei. Só que ela tem um corte diferente. Eu até já usei ela num vídeo. Até num vídeo desses do especial, 12 mil inscritos, eu usei. E ela é assim, ó. Ela tem a manga assim. Ela tem essa abertura no busto. E ela é vazada no ombro, ó. Tá vendo? E ela é assim, ó. Eu achei ela linda. Eu amei. Só que essa abertura aqui na frente do busto tá muito aberto. Eu tô pensando em fechar. Porque além de ser muito aberto, ela é muito comprida. Então, aparece um pouco aqui. Eu não gosto, eu acho feio. Então, ou eu vou fechar. Ou eu vou colocar por dentro uma renda, algum outro tecido pra cobrir. Mas ela é linda assim, ó. E também foi 12 reais. Eu adoro comprar naquela loja. E eles vendem de tudo. Eles têm roupas, eles têm calçado. Eles têm bijuteria. Eles têm coisas pra casa. Tapete, pote, prato, copo, caneca, xícara. Tem tudo. E lá, o preço máximo deles é 20 reais. Então, é de 6 a 20. Se eu não me dar de 6 a 20, vai de 6 a 15. Agora eu não tô lembrando. Mas os preços variam. De 6 reais e não passa de 20 reais. É tudo muito barato. Tem umas coisinhas assim, meio forrequinhas. Eu não vou mentir pra vocês. Mas tem coisas de boa qualidade. E essas roupas, elas têm uma qualidade boa. Tem um tecido bom. Esse tecido aqui, ó. Ele é muito gostoso, sabe? É um tecido assim que, com certeza, não vai pegar bolinha. E eu paguei apenas 12 reais. Essa daqui, essa aqui eu vou ter que cuidar um pouco mais. Porque o tecido dela é um pouco mais delicado. Mas é um tecido bom. Então, não precisa você pagar muito caro pra poder estar bem vestida, né? Eu sou dessas. Eu gosto de me vestir bem, mas não pagar muito. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz na loja de 10 reais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é desse grupo também, que gosta de comprar roupa bonita, só que baratinho, conta pra mim aqui embaixo. Conta pra mim qual é a loja que você mais gosta de comprar. Indica uma loja legal aqui pra mim, que eu vou gostar de conhecer. Talvez eu não conheça. Comenta aqui pra mim se é a primeira vez que você tá assistindo o meu vídeo. Se é a primeira vez que você tá conhecendo o meu canal, que eu vou gostar de saber bastante. Se inscreva, ativa o sininho, porque toda vez que eu subir um vídeo novo aqui, você vai ser notificada no seu celular, tá bom? Compartilha esse vídeo com as suas amigas e favorite se você gostou ainda mais dele. E não deixe de dar uma circulada aqui pelo canal, porque tem vários vídeos interessantes. Tem vídeos de artesanato, tem de comidinha, tem de comprinhas de beleza, tem dicas de beleza, tem falando sobre cabelo, sobre unha. Tem muito assunto legal aqui. Com certeza, você vai se encaixar em algum deles e vai gostar, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!